E aí, Nova Iorque? A gente está no Harlem, a gente está na rua 125 no Harlem, uma das principais ruas do bairro. Para quem não conhece o Harlem, ele é um bairro dentro de Manhattan, que ele fica na parte de cima, ele fica no Upper Manhattan, que eles chamam, que é o norte, extremo norte. E a gente vai conhecer a parte oeste do Harlem, a parte oeste do Harlem é onde fica a Universidade de Colômbia, onde fica, nossa, aqui tem tanta coisa legal, a St. John's Divine, que é a maior catedral de Nova Iorque, tem mais outras atrações, não dá para fazer tudo num dia só. Aqui tem alguns prédios da Universidade de Colômbia, da Columbia University. Oeste, aqui a gente tem o Jeremy Green, que é um prédio de ciência, é um centro de ciência. Aqui a gente tem um prédio de artes e aqui é a rua 125. Deixa eu mostrar para vocês, ali termina, ali já é o rio, ali já é o extremo oeste, onde fica o Hudson River, ali está o Hudson River, aqui é o fundo, bonitão. E a gente vai andar para cá, aqui está o metrô e a gente vai andar nessa direção, porque a gente vai descer a Broadway, a Broadway é a maior rua, a maior via de Manhattan, tem 15 quilômetros e ela começa lá embaixo, em Wall Street, naquela parte ali de downtown, e vem até aqui. Uma coisa que vocês vão ver aqui nessa parte do Harlem, os táxis amarelos, eles não dividem espaço com os verdes, né? Aqui nessa parte da 110 para cima, a gente tem os táxis verdes, táxis para atender a região do Queens, atender o Harlem, para justamente não dividir espaço com os amarelos. A partir de setembro vão entrar os táxis azuis, que são os táxis da Tesla, os elétricos, que eles vão atender da rua 23 para baixo. Ou seja, eles vão ser iguais os verdinhos, eles vão ter uma área delimitada para atender as pessoas. A rua 125, ela é também chamada de Martin Luther King. E aqui todas as ruas têm uma homenagem. A gente passa pela Frederick Douglass, também tem a Malcolm X. Vocês olham essa ponte aqui? Isso daqui é onde passa o metrô. Parece aqueles filmes, né? Parece que a gente está indo naqueles filmes. Olha que legal. Aqui em cima passa o metrô. É bem aqueles cenários que a gente conhece de filme de perseguição e tal. Isso é a cara de Nova York. E o metrô, a partir da rua 116, ele passa por cima. Aí ele cria esse cenário. O pessoal sempre pergunta se o Harlem é perigoso. É uma pergunta muito comum. Harlem é perigoso? O que a gente acha do Harlem? É que a gente já morou no Harlem. E a gente tem como, para dizer, a gente tem amigos que moram também no Harlem. O Harlem tem áreas que sofrem com falta de infraestrutura mesmo. E isso acaba acarretando em problemas sociais, como pequenos delitos, invasão de casa. Hoje é um bairro seguro. É um bairro, principalmente nessa área que a gente está andando, na 125, a gente está passando aqui. Isso daqui é considerado como se fosse um projeto. Projetos são aqueles prédios que são construídos para o pessoal pagar menos, né? Paga parcelado a vida toda. Mas é uma área segura. Então o Harlem já teve alguns lugares perigosos. Tem alguns lugares ainda que sofrem com a falta de infraestrutura. Só que não é tudo isso que pintam, como naquele filme dos anos 80, 70, por exemplo. O Harlem é um bairro muito, muito famoso pela diversidade cultural e artística. É aqui uma das casas do hip-hop, cultura afrodescendente nos Estados Unidos. Principalmente por causa do Apollo Theater, que a gente não vai conhecer hoje, que ele está fechado. O Harlem também é famoso pela gastronomia. A gastronomia do sul dos Estados Unidos. Eles falam de comfort food, que é a comida que eles gostam, que é o frango frito. Frango frito é uma das tradições aqui. Você vai em qualquer restaurante aqui do Harlem, eles falam que cada um tem o seu melhor frango frito. Esses prédios que vocês estão vendo aqui do lado, são prédios que compõem a universidade. Os prédios muito, muito bonitos. De 1754. Você pode ver que a arquitetura é totalmente diferente de outros lugares de Manhattan. Vamos ver se a gente consegue entrar ali, pelo menos nessa parte do campus. Vamos ver se está aberto? Vamos ver se a gente consegue entrar nessa área pública, que ela atravessa de um lado para o outro. Que vai dar Amsterdã para Broadway. Hoje a gente já estava assistindo o Paizão, eu e a Voz da Consciência em casa. Paizão é um filme clássico do Dia dos Pais, né? Com a Dan Sandler. Olha que bonita essa entrada. Isso daqui é uma travessia de pedestres, que liga Amsterdã Avenue com a Broadway. Que vai cair ali no Riverside Park. E você consegue andar por dentro da Columbia University. Essa daqui é a biblioteca. Biblioteca da Columbia. Olha a coisa linda. Todo mundo tira foto aqui. Aqui é um dos lugares que todo mundo vem tirar foto. Porque aqui o espaço é livre. Os prédios, cada prédio é de uma especialidade, né? Jornalismo, medicina. Em setembro voltam as aulas. Finalmente vão voltar as aulas aqui na universidade. Olha o tamanho por dentro. É um labirinto. Tanta coisa que tem aqui. Isso daqui parece um mapa do Central Park, de tão grande que é aqui dentro. Olha isso. Aqui tem um mapa com todas as faculdades internas. Era de matemática, fitness center. Uma pequena igreja dentro da universidade. Essa daqui é a faculdade de filosofia. Alguns prédios têm identificação na porta. Que nem esse daqui tá escrito filosofia. Outros eu não encontrei. Olha, tem a plaquinha aqui embaixo. Filosofia. Aqui as entradas são infinitas. Que prédio bonito esse daqui também. E aqui essa parte do Harlem é mais alta. Então você tem uma vista bonita. A gente vai mostrar uma vista quando sai aqui da universidade. A vista do Mornsire Park. Vocês vão ver a vista que ele tem. Que incrível. Você vai subindo. Lembra aquela passarela que eu passei por baixo? Que tinha até a polícia aqui da universidade? É essa daqui. Ó. Estou passando agora de um lado pro outro da universidade. Aqui é a rua que a gente tava passando. Que é Amsterden Avenue. Olha aqui. E aqui a gente tá passando de um lado pro outro dos prédios da universidade. Olha que coisa linda. A gente vai ali. Vocês vão ver. Dá pra ver o Hudson Yards. A gente vai ver o... A gente consegue ver os prédios da rua 34. A gente tá na rua 116. A vista é tão limpa e as ruas são tão planas e paralelas. E infinitas também ao mesmo tempo. Que você consegue ver os prédios da rua 34. Ó. Esses prédios que vocês estão vendo? Eles ficam lá no Hudson Yards. Ó. Esses prédios aqui. E olha como a rua é infinita. Ela tem uma leve ondulação. Mesmo assim, é praticamente plana. E aqui é a rua 116 que a gente tá agora. A gente consegue ter vista dos prédios da rua 34. Deixa eu virar aqui. Deixa eu mostrar a rua. Rapidinho, voz da consciência. Eu mostrei que a rua ali é plana. E olha no sentido do upper, né? Sentido norte. Olha como a rua já não é tão plana. Olha a subida que ela tem ali. Olha que subida absurda. Ali já não é tão plana não. Ali já tá parecendo mais São Francisco. São Francisco que é assim. Que tem essas subidas que passam o bonzinho. Nossa, tá vindo uma chuva dali que eu tô vendo. Tá até medo. Tá vindo o rio. Olha quanto espaço tem essa universidade. Quanta área livre, né? Esse parque é muito desconhecido pelos turistas. Muito. Ninguém conhece esse parque. Porque ele fica nessa área da Colúmbia. E olha a vista que ele tem pro Harlem. Mas quando ela tá no inverno, que tá tudo cinza, é bem feinha. Porque as árvores aqui, elas ficam todas peladas. Então você não consegue ter uma vista bonita. Mas esse parque é um dos tesouros de Nova York. Muitos prédios da Colúmbia. A gente tá aqui no Morningside Park. Ele fica na rua 116. Pra vocês verem aqui, ó. Rua 116. Essa escadaria eu já enfrentei umas duas vezes. Quase morri. Hoje eu não vou enfrentar, não. Ela vai dar aqui. E ela vai no parque inteiro. O parque inteiro é uma escada. Olha que legal o parque. Olha que altura. Esse parque tem quadras de basquete. Ele é bem bonito mesmo. E fica em frente à universidade. Olha aqui o parque que legal. Ele é cheio de pedras, ó. Mas não dá pra ver nada por causa das árvores. Olha o que é de escada. Muita escada esse parque. E ali é todo Harlem. Você tem a vista completa do Harlem aqui de cima. Gostaram de conhecer um pouquinho dessa cultura do Harlem aqui? Você viu como é diversificado? A gente tava na 125. A 125 é a principal rua do Harlem. Um dia a gente vai andar nela inteira. Lá que nasceu muito... A cultura americana de música, principalmente, nasceu ali no Apollo Theater. Na quarta-feira da música. Que aí tem apresentações de talentos. E nessa quarta-feira era televisionado esse programa. E aí que explodiram vários nomes da música. Dos anos 70 ali pra frente. O Apollo Theater... O dia que eu reabrir, a gente vai fazer um vídeo, uma live lá. Porque é a casa da cultura aqui do Harlem. Deixa eu pegar o Guarachuva aqui, pessoal. Porque senão vai ferrar todo o meu celular. Já tá ferrando tudo. Espera aí. Não queria pegar, mas não vai ter jeito. Mas não vai ter jeito. Pelo menos a câmera não fica molhada. O celular tá todo molhado. Olha como tá o celularzinho, ó. Olha isso. Cheio d'água. Quem puder deixa o like. Aqui é um Shake Shack. Ó, pra quem gosta do Shake Shack, tem um aqui. Nessa região. O que eu tava dizendo, essa região do West Harlem, ela é também chamada... Ela é chamada como West Harlem. E também chamada como finalzinho do Upper West Side. Então, por isso que é tão caro morar nessa região. Aqui tem outra igrejinha, ó. Isso aqui é uma igreja presbiteriana. Chama Broadway. Chuva de verão. Nossa, a chuva piorou agora. Nossa. Pior não é a chuva, viu, pessoal. Pior é esse vento. Na hora que vem esse vento do rio, não sei se vocês conseguem ver, ó. Esse vento lateral aqui, quando você passa pelas ruas, né, as paralelas, vem esse vento lateral. Quando você tá andando aqui assim, tá tranquilo. Ó, um Five Guys. Ali tinha um Shake Shack, aqui é um Five Guys. E aqui, esse é o metrô. Metrô 110. E eu tenho uma... Eu vim por aqui de propósito, justamente pra mostrar, pra contar uma história pra vocês. Vocês estão vendo essa CVS aqui? Essa CVS, eu tenho uma história legal com ela. Sabe qual é a história? Foi aqui que eu tomei minha vacina. Então, eu tenho uma lembrança muito boa toda vez que eu passo em frente, essa CVS. Caramba, antigona. Olha que legal essa BMW, caramba. E ali um Hummer aqui, ó. Esse Hummer, esse daqui, ó. Se tivesse só Hummer no mundo, já tinha acabado. E tanta poluição que esse carro produz. Olha que legal aqui. Chegamos. Chegamos aonde fica a Catedral de St. John. Eles fecham a rua. Essa rua eles fecham, você consegue andar na rua. Olha que legal. Porque ficam os restaurantes, colocam as mesas na rua. Aqui é bem gostoso, de sábado e domingo. Só toma café da manhã no meio da rua. Nossa, a igreja também tem reformas. Essa igreja, ela nunca terminou a reforma. Tem aquelas lendas, né, que reforma de igreja nunca termina. Essa é uma igreja que nunca terminou sua obra. Desde a sua construção, ela nunca oficialmente finalizou a sua obra. E aí eu pensei que já tinha acabado, que eles abriram uma parte nova e estão reformando de novo. De novo. Olha que beleza. A maior catedral dos Estados Unidos, uma das maiores do mundo, E aí é a St. John. St. John Divine. Está fechada, está com uma reforma aqui, para variar. Eles chamam de igreja não finalizada, porque ela nunca finalizou, nunca terminou suas obras. A arquitetura dela é gótica, muito bonita. Ali tem a parte nova dela, está vendo, já é diferente das demais. Aqui em cima é a parte nova, está vendo, já é diferente das demais. Olha os detalhes da igreja. deixa eu mostrar para vocês. Olha a arquitetura dela. É muito bonita, cheia de detalhes. Por dentro, ela é mais bonita ainda. Ela é mais bonita ainda. Como eu falei, é a maior catedral dos Estados Unidos. Opa, quase que eu caí. Quase que eu caí. É uma escorregada aqui. E fecharam de novo essa parte. Trabalho em progresso. Vai terminar na primavera de 2021. A primavera de 2021 já passou. A gente está quase indo para o outono. Já acabou a primavera. E a igreja não acaba. No finalzinho, a rua 110, onde a gente está, é a divisa do Harlem com o Upper West Side. Então, a gente já está indo para o Upper West Side. Daquela rua para baixo, daquela CVS que eu mostrei, que eu tomei a vacina para baixo, já é Upper West Side. Já deixamos o Harlem. E vocês viram como muita gente às vezes fala coisas sobre o Harlem, que é perigoso, que não tem nada para fazer. E não é assim. Que passeio tranquilo. A gente foi para a Colúmbia, conhecer o Morningside Park. Ainda tem o Riverside Park ali no fundo, que a gente não foi. Tem a igreja, tem vários restaurantes muito bons para você comer a comida tradicional do sul dos Estados Unidos, que é o frango frito. Com outras coisas muito boas também. Tem sopas. Então, o Harlem tem muita coisa legal, principalmente essa parte do West Harlem. E a parte da Rua 125 a gente vai conhecer em breve. A gente vai mostrar para vocês em breve. A gente morou ali, a gente andou bastante naquela rua, a gente conhece tudo. Em breve a gente volta aqui para mostrar as atrações da Rua 125. a gente vai mostrar para vocês em breve. a gente vai ter